Música Música Bom dia! Música 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 Então, montanha Kukurut Música 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que está fazendo? Para trás, se esconda. Você que é o cara da logística, não é? Não fui eu que dirigi para cima de uma ponte velha. Opa, calma aí. Peguei eles. Espera aí, são aliados. Mas fiquem de olhos abertos. Deixa comigo. Não, não. Não, não. Por que não? Você seria um herói. Eu seria morto, provavelmente. Não, valeu. Estou de boa aqui de guarda. E é? Como está a sua equipe? Vou checar. Não estamos pagando eles para turistar. Temos que ir por baixo. Sim. Sabemos que tem um tempo digital. Estamos procurando ruínas menores do que você não ter visto antes. Certo. Está bem preso, hein? Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ver. Por que não testou a ponte, como eu disse? Tenho certeza. Testamos a ponte primeiro. Vai se foder. Não vou mentir por você. Talvez dê para puxá-lo. Certo. Talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Certo. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Mais um. Se esconde. Dave. Sammy. Eles têm disso para testarem a ponte antes. Vim lutar. Dave. Dave. Homem batido. Ali! Ah, não mesmo. Vai se foder! Pare! Obrigada. Você está bem? Sim. Toma isso. Espero que tenha sido o último. Sim. Eu não sei. Eu acho que não gostava mais do que estava machucado. Ai, eu sei. Só estou tentando não pensar nas minhas costas. Vim lá. Vim lá. Vim lá. Vim lá. Eu acho que eu gostava mais do que estava machucado. Vim lá. Eu sei. Só estou tentando não pensar nas minhas costas. Esse deu certo. Boa. Vem, vamos lá. Podem ser qualquer coisa. Dois monumentos, montanhas, rios. Só vendo gente lá embaixo. Vou deixar você falar. Oi. Sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a luz? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não. Tinha uns caras aqui antes, procurando por ruínas. Está com eles? Trindade. Definitivamente não. Ah, eu preciso de um descanso. Vem comigo. Me desculpe por tantas perguntas, mas a única pousada aqui é a minha casa. Bom, cuidado, não quer demais. Aliás, me chamo Joy. Abby. Lara. Entre, sente-se. Carlos, três. Então, por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e o nosso avião caiu. Ele caiu por aqui? Sim. E vocês saíram andando dos destroços? Ah, bom, sabe, ele estava voando bem baixo. Nós estamos procurando ruínas maias. Maias? Vocês sabem que estão no Peru, né? Sim. É, longa história. Obrigada. Bom, você não me parece bem um arqueólogo. Ah, ela que é arqueóloga, eu só cozinho. Sério? Sim. E já experimentou o nosso ceviche? É uma especialidade. Não, só se crescer na floresta. Não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe. Onde você tirou essa foto? Não mexe. Por quê? Eu já vi esse símbolo antes. Onde? Tem umas ruínas perto daqui e uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela. Se importa se eu der uma olhada? Não, fique à vontade, mas garanto que não são maias. O meu povo era inca e orgulhoso disso. Oh, ah, por que você... Não descansa um pouco. Tem certeza? Te prometi um dia de folga. Não vai me ouvir recusar. Divirta-se. Você também. Quer negociar? Ah, olá. Forma parte do equipo de excavación? Não, só estou de passagem. Bem, se precisa de algo, o mercado está no centro do povo. Poderia abastecer-se antes de continuar? Obrigada. Foi um prazer. O que é isso? Não queramos um prazer, vamos bater em lua, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Vamos, vamos, que intervita. Caminho, só a vida. Jonah, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É, a Abby lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo, agradeça a ela por mim. Eu estou bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Jantou ele, Lara. Aê, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? O que foi? Lara. O que? Abby disse pra não quebrar nada. Eu não estou quebrando. Eu estou restaurando o original. Alguém estava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao templo da vida. Vai, eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. As gêmeas. Vida e a morte. Jonah, encontrei o templo. Droga. A Trindade já está lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. A trindade já está lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Estes drones eram surpreendentemente pesados e apiados, mas o barco parece ok. Estou feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixa comigo. Ele quer que a gente procure em todo lugar. Obviamente estamos deixando algo passar. Certo. Vamos lá. Lara, você está bem? É, tem uma base da Trindade aqui. Ei, Jonah, eu... O que houve aqui? Eu disse para não quebrar nada. Ah, Amy, eu posso explicar. Já falo com você, Lara. Não faça nenhuma loucura. Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Hork mandou assegurar o perigo. Ninguém entra ou sai. Eu sei disso, gênio. Mas sabe por quê? Os que sabem ganham mais do que eu. Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos contem algo. Porvenir aqui é o comandante Hork. Conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Asegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. O perímetro está isolado. Tudo o que temos que fazer é esperar a equipe de reconhecimento. Não sou estranho pra você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima. Estamos sofrendo perdas! Jona, o comandante Hork está aqui no Peru. Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo. Você vai conferir? É, vou ver o que encontrar. Hork estava lá em Cozumel quando Domingues pegou o punhal. Eles devem ter descoberto uma maneira de entrar na cidade oculta. Tive um massacre aqui. O que aconteceu? Tive um massacre aqui. O que aconteceu? Tive um massacre aqui. O que aconteceu? Tive um massacre aqui. O que aconteceu?